É um curso muito dinâmico, onde o aluno tem conhecimentos desde a parte da legislação até a parte operacional, sabendo que a função do conferente, o nome já diz é conferir, conferir cargas, conferir lacre, conferir avaria, conferir etiquetas, conferir tudo aquilo que vai dar uma segurança para o terminal, uma segurança para o cliente e inclusive para o transporte também, que abrange a questão da segurança, tanto operacional quanto a segurança das cargas que devem ser peadas e devidamente acondicionadas. A grade curricular envolve a lei 8.630, envolve as funções básicas do conferente, conferência de pátio, conferente de carga, conferência de avaria, de lacre, envolve a questão da logística operacional portuária, a necessidade da boa apeação, a necessidade da verificação de possíveis avarias nas cargas e mercadorias e qual o procedimento adequado a ser tomado. A metodologia é expositiva, onde nós aplicamos os vídeos, metodologia comparativa também, as práticas operacionais de hoje com as práticas operacionais de antes, onde o aluno visualiza a necessidade de estar se aprimorando cada vez mais para acompanhar a tecnologia que cada vez avança mais no mercado.